Olá, boa noite. Hoje foi a vez do ex-ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, depor a CPI da pandemia. O ex-chanceleiro foi demitido em março deste ano, após pressão do Congresso pela atuação na crise sanitária. O depoimento aos senadores foi tenso. Um dos principais temas da audiência foi a relação do Brasil com a China durante o tempo em que comandou o Itamaraty. Ernesto Araújo afirmou que não fez declarações anti-chinesas e foi confrontado pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Sobre a aquisição de vacinas, o ex-ministro disse que o presidente Jair Bolsonaro só falou em comprar o imunizante da Pfizer em fevereiro. A vossa excelência deu várias declarações anti-China, inclusive se indispôs por várias vezes com o embaixador chinês. vossa excelência chama de comuna vírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhum desentendimento, nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. inclusive você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise pessoal, vossa excelência está faltando com a verdade. Então, eu peço a vossa excelência que não faça isso. Amanhã será a vez do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, falar a CPI da pandemia. A oitiva ocorre duas semanas depois da data prevista. Pazuello conseguiu um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para se calar e não se incriminar. Mas ele será obrigado a responder a todas as perguntas sobre outras autoridades, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Mais informações sobre a pandemia, às 9 horas da noite, no Jornal da Cultura.